Oi, gente! Olha a dieta, olha a dieta. Mano, mamão, daqui a pouco ele se enfia naquele banheiro e não sai mais. Vou me trocar, vou pro yoga. E quem vai ficar comigo vai ser o papai. Chegou? A cara dele. Vamos ver o que que é? Uau! Olha isso, girl! O que que é isso? Água. É de pôr água? Nossa, olha aqui, meu amor! Olha aqui! O pijama do Mickey! Uau! Olha só quanta coisa! Meu Deus, tem coisa pra mamãe também! Que isso? Nossa, que lindo! Olha ali, papai! De pôr no dedo! O que é isso? O dedoche? Papai! Gente, acabou de chegar uma caixa aqui em casa cheia de coisa pro Miguel, lá da Redirect Box. Eu vou deixar o contato dela aqui pra vocês. E olha isso! Olha a mochila do Miguel! Que coisa mais linda! Agora que o Miguel foi tirar a sonequinha dele, eu consigo vir aqui e explicar pra vocês o que que é. Então essa caixinha veio lá dos Estados Unidos, olha só. Veio pela Cris, que é do Redirect Box. Então a Cris, ela mora lá nos Estados Unidos e ela faz esse redirecionamento pra você. Você entra num site, aí você compra e manda pro endereço da Redirect Box, que é o endereço da Cris. Ela recebe, confere tudo lá pra você e te envia aqui pro Brasil. Ela mandou essa caixa cheia de coisas e não foi taxado, não aconteceu nada. Ela manda assim, ó, toda lisa, só com o seu endereço, o endereço dela aqui na tampa. E aí eu vou falar pra vocês os preços, pra vocês verem o quanto vale a pena comprar com ela do que comprar aqui no Brasil. Olha só essa mochilinha aqui da Skip Hope de girafinha, gente. Eu tô apaixonada. Então ela foi R$16,88. E essa mochilinha aqui no Brasil não custa menos que R$150,00 aqui. Olha só, eu entrei aqui pra vocês verem o valor que é aqui no Brasil. R$180,00, R$170,00, olha só. Foi R$16,00, que dá quanto, amor? R$50,00 e... R$56,00. Olha a diferença de preço, como compensa. O kit de pratinho, vem essa tigelinha e esse pratinho que é dividido aqui. Esse aqui o Miguel já tem, mas nunca é de mais pratinhos. E esse daqui foi R$12,00. Tem esse kit de talher também, R$5,99. E é legal que a Skip Hope tem de vários bichinhos, olha só. Aqui tem de uma corujinha aqui atrás. Mas eu amo de girafinha. E aí ela mandou essa garrafinha também. E como vocês viram, o Miguel ficou apaixonado e pediu logo pra pôr água. Então eu já coloquei água aqui pra ele. Ela é diferente pra abrir, ó. Ela abre assim. E ela tem esse negocinho aqui pra gente pendurar. E veio tudo muito bem embaladinho, ó. Os plásticos estão aqui, ó. E aí esse daqui vem com outro bico, ó. Essa borrachinha que fica dentro dá pra você trocar. E essa garrafinha foi R$6,99. Quanto que dá R$6,99, amor? R$25,00, gente. Então vale muito a pena. E esse conjuntinho aqui de pijama foi R$6,87. E aí ela mandou esse conjuntinho aqui da Carters. Que vem a camiseta, o shortinho e a camisa por cima. Olha que coisa mais linda. E vocês não vão acreditar no preço desse daqui. Era R$15,00 e tava na promoção por R$9,00. Só que esse daqui vai ficar um pouco grande no Miguel, que é tamanho 3. E ela também mandou esses fantoches aqui de dedo. E o legal é que os brinquedos lá fora são muito mais baratos que aqui no Brasil. E pra mamãe, olha que coisa mais chique, gente. A embalagem do gloss. Eu não conheço essa marca, mas deve ser muito bom. Foi R$6,00. Ela também mandou um lançamento de uma máscara da Maybelline. Que foi nada mais, nada menos que R$6,94. E a Cris também faz enxoval. Eu vou deixar o Instagram dela aqui, o site. Pra você que se interessar e quiser entrar em contato com ela. E a Cris também tem um canal aqui no YouTube. Eu vou deixar aqui embaixo pra vocês. É dia a dia de mãe na América. Ela mostra os lugares que eu acho incrível ver. E a rotina dela, como é a rotina dela lá fora. E ela não faz só o redirecionamento de produtos infantis ou enxoval. Ela faz de tudo. E no Instagram dela, ela sempre tá postando promoções e dicas. E ela também disponibiliza cupons que ela tem lá, que ela ganha. Então se você tá precisando comprar alguma coisa que vende nos Estados Unidos. É só você entrar lá e conversar com ela. Que eu acho que vai valer super a pena. Vou pro yoga. E quem vai ficar comigo é o seu papai. Então, vocês vão acompanhar tudo. Eu vou deixar a câmera com ele. E vamos ver a zona que vão fazer aqui em casa. E faz um tempo que eu não vou pro yoga. Acho que uns seis meses. E agora vou voltar de novo. E vamos ver como é que vai ser a adaptação do Miguel sem a mamãe. Mas você já acordou? Agora eu tô aqui com o meu tapetinho de yoga. E você vai ficar com o papai, tá, meu amor? Mamãezinha já vem. Papai. Papai. Mamãe já vem, tá, anjo? Dá beijo. Valeu. Tchau, meu amor. Beijinho na mamãe. Ai, eu vou pegar, eu vou pegar, eu vou pegar, eu vou pegar, eu vou pegar. Ai, quer ver isso? Eu vou pegar. O que você quer aí? Hã? Vai pegar pra você aqui os seus dedoches. Eu sempre vi esses dedoches nos desenhos que ele assistia. Eu sempre quis um. Ai, o pai se realiza mais do que o filho. Apago. Aqui. Ó. Ai, Miguel. É só um porquinho. Como que o porquinho faz? Apago. Hã? Ai, que legal. Galinha. Ai. Ai, que legal. Ela tá voando? O que que ela tá fazendo, Miguel? Tá voando? A galinha tá voando. Você sentou na caixa? É? Ele tá numa fase muito gostosa, gente. Ele tá numa fase de brincar, de interagir. Agora ele faz coisa de propósito também. Ele sabe que não pode. Ele pega e faz de propósito. Mas é isso aí, é a fase dele, gente. Quando passar, nós vamos sentir falta. Então, curtir a festa dele. Lá vai ele. Lá vai ele. Lá vai ele. Quando nós cobramos pra ele isso daqui, era pra ele aprender a andar. Então, ele se apoiava e andava. Só que ele não andava desse jeito daí. Vamos. Vamos onde? Qual que você vai brincar? Esse. Esse? Ah. O porco. Eu fico com fome. O que que o papai fez pro Gel Gel? Um peixinho. Arrozinho, feijãozinho, batatinha e peixinho. Vamos lá, papai? Vai. Tá fome, querida? Aí também tem três tomatinhos, gente. Vamos, papai? Tá morrendo de fome. Agora eu vou dar comida pra ele. Olha lá a fome que essa criança tá. Olha. Opa. O papai vai cortar pra você. Vamos, papai, agora. E agora eu vou dar comidinha pro Gel Gel. Ai, vai dormir com o urso. Dormiu. Dormiu, curso. Ah, acordou. Ai, me enganou. Ah. Ai, dormiu de novo. Ai, que lindo. Ai, meu Deus do céu. Ai, ele acordou. Você ficou com saudade da mamãe? Muita saudade, mamãe ficou. Saudade. Sua pasta. E sua escova. Agora eu vou dar um banho no Miguel. Já pra ir dormir, né, meu anjo? Tá na hora, né? Segura esse aqui na outra mão, pra mamãe tirar a blusa. Aí. Como que faz? Ah. Passa a pasta. E aí escova assim, né? Escovou já? Vamos tomar banho? Tão, 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 tão. Tá muito quente? Tão quente? Ai, te amo. Meu amor. Soprindo. Serviu nele? Ai, que linda, de pijama novo. Deixa eu ver. Me recorde, né? Vamos pitar esse cabelo? Olha aí. Você gostou? O Osmar, olha aqui, viu? Falou nunca que isso aí vai servir no Miguel. É grande. Olha lá. Nossa, que sede. Nossa. 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 Nossa.